Foi muito bom, né? Eu lembro que eu já vim preparado já para a mentoria, né? Notei tudo que eu tinha de dúvida, o que eu faço aqui, como a gente estava falando, eu não tenho experiência de antes, né? Estar vindo e pegando e aprendendo, então tinha muita coisa que eu não sabia, que na mentoria você falou, não, faz assim e depois me dá o feedback. Eu ia falando e resolvendo, desde o atendimento de salão, padrão de cozinha, tudo, controle de estoque, para a gente foi sensacional. Eu domino! Cara, primeiro, satisfação demais, né? Obrigado por você ter aceito o convite, então gratidão por você ter aceito esse convite, estar aqui junto com a gente, batendo esse papo, né? Trocando um pouco de experiência, falando um pouco dos seus desafios, eu acho que são muitos, né? Os desafios de quem tem um negócio de alimentação, então gratidão de antemão. E o espaço é seu, irmão. Aqui você sabe que a casa é sua, a gente é parceiro. Eu costumo dizer que eu não tenho clientes, eu faço amigo, então eu tenho muita satisfação de receber você hoje aqui. Pô, a satisfação é minha, Matheus. E vamos lá bater um papo aí. Jean, seguinte, vamos lá. Eu sei que você é um cara tímido, né? De frente para as câmeras, fica meio receioso e tal. Vamos contar um pouco da história do Jean primeiro, Jean empreendedor. Como é que você entrou nesse segmento? O que você fazia antes? Como é que surgiu essa história de você virar um dono de um restaurante? Conta pra mim. Primeiro, eu comecei, não tinha nada a ver com esse ramo, eu tenho ainda até hoje uma operação que é em shopping, em outro shopping aqui da cidade, que é uma barbearia. Ela foi inaugurada em 2009, a gente está funcionando até hoje, mas eu cheguei a abrir uma outra na rua também, que hoje já não tem mais, mas eu estava querendo alguma coisa diferente, na verdade, na época. Um desafio. Estou sossegado, estou sossegado demais, deixa eu trazer um problema para a minha cabeça aqui, é mais ou menos isso. Foi por aí mesmo. Daí em 2018, surgiu a oportunidade de pegar o São Bartolo aqui, não existia aqui, era um outro bar antigamente, era um restaurante, e a gente está dentro do shopping, e fechou esse lugar, e eu acabei negociando e tal, e acabamos pegando e aceitando o desafio. Legal. Cara, é assim, eu imagino que deve ter sido paulero, deve ter sido paulero, tipo, chegar em casa e falar com a Erika, porque eu não estou lembrando o negócio assim, Erika, né? Chegar com a Erika e falar assim, Erika, olha então, eu acho que estou com a vida muito sossegada, estou muito tranquilo, eu acho que vou montar um restaurante. O que você acha? Foi mais ou menos isso? Foi bom. De primeira, ela ficou maluca, né? Falei, não, você está doido, até porque é muito grande aqui, né? Hoje a gente tem 750 metros quadrados dentro de um shopping aqui, então o público, né? Mas logo ela embalou também, só que daí vem, meu maior erro foi aí, logo no início já, porque precisava de um capital tech relevante para pegar, a oportunidade era muito boa, mas tinha que fazer uma reforma, tudo dentro das normas do shopping, vai eu atrás de sócio, né? Para não pegar sozinho, até porque eu não tinha experiência com cozinha, sabia assim, churrasco em casa, com os amigos toda semana, mas não para, nem se compara, né? Para você dar aí do churrasquinho para vender comida, cara, nem em volume, no volume que a gente tem aqui, aí vai eu, falei, preciso de um chefe de cozinha. Fui atrás do chefe de cozinha, quem que é um cara bom, tinha um pouco de conhecimento, fizeram contato, chamei, e daí apareceu um amigo também. Então, por fim, para resumir assim, foi dois que entraram comigo, e aí foi a negação, eu já quase morri na escolha do sócio, para fazer bem a verdade. Eu acho que eu vejo só você, eu acho que a grande maioria, às vezes, vai por esse lado, vai pela amizade, vai porque alguém indica alguma coisa, e aí, e como foi para você, assim, ter começado com os dois, o que você teve de grandes erros, acho que é legal compartilhar aqui com a galera. Cara, esse chefe de cozinha, primeiro, ele entrou assim, eu olhei, no começo ali, já vi que, pô, ele foi fazer teste, a gente estava com o bar pronto aqui, para inaugurar por 10, 15 dias, fazendo teste no fundo da minha casa, sabe, com um fogão normal, ali a gente já, e começamos a experimentar os testes dele, não é essa pegada, o cara é meio gourmet, e não era de jeito nenhum. Por exemplo, ele colocava, quando abriu o bar aqui, o pastelzinho nosso, ia com molho pesto, então, falei, não é isso aí não, falei, eu quero um vinagrete. Está chique demais, sem pimenta, não tem uma pimentinha aqui, para dar um tempero, para o cara beber mais, esse cara não está sabendo fazer isso não. E fora isso, logo de cara, assim, não tinha ficha técnica, não tinha nada, a gente abriu, foi uma bagunça, a inauguração, não se nem falar, meu irmão veio de Santa Catarina, para curtir a inauguração do show, porque ele virou, a inauguração do bar, ele virou barman. Cara, foi um desastre, o primeiro dia, já correndo para corrigir, mas, essa pessoa que estava na cozinha, na época, cara, sem chance, não deu, ele até viu, que não dava mais, chegou uma, foi rápido, assim, que é aquela, erra e conserta rápido, que é para salvar, então, deu dois, três meses, eu falei, ó, eu estou saindo, não, é melhor eu, e tal, esse daí saiu, daí ficou eu e a outra fera, que era uma pessoa que ia ficar com a parte financeira, administrativa, e daí passou, a gente estava com quatro meses de bar aí aberto, movimento normalzinho, a gente no começo não cresceu, estava vindo um batidão, mas dava para manter, e quando eu parei para ver assim, cara, a gente já estava afundado, com quatro meses afundado, e conta com o shopping, essa pessoa que estava aqui não estava pagando ninguém, para resumir assim, caramba, eu peguei, tipo, a gente estava com quatro meses de bar aberto, não tinha nenhuma conta de gasto paga, é uma coisa impressionante, cara, no shopping, condomínio, aluguel, estava ficando tudo, estava ficando tudo para trás, e é aquela pessoa assim, pô, tinha que pagar um freelancer, ou pagar um freelancer, arranca aquele tufo de dinheiro do bolso, sabe, toma, paga, não tem recibo, não tem nada, não tem um controle de nada, graças a Deus, eu falo, foi por Deus, esse cara do dia para a noite, acho que ele, para fugir dessas contas, ele já estava ciente do buraco, né, que ele estava entrando, ele falou, ah, eu tive um problema e tal, estou saindo, isso, sete horas da noite, no outro dia ele já não veio mais, sumiu, caiu no mundo, ah, eu acerto depois a minha parte, que a gente está devendo, caiu no mundo, sumiu, graças a Deus, cara, e de uma hora para a noite, você tinha montado com dois, para tentar segurar a bronca, porque você tinha medo, os dois deram tudo errado, e aí como é que ficou a cabeça, e o pensamento de falar, e agora, o que eu vou fazer, como é que vai ser a minha vida? Sim, até porque, para a gente acabar de investir para abrir, estava sem capital nenhum, e entrando em dívida, falei, cara, agora eu não tenho muita alternativa, eu vou, mas eu não vou desistir do bar, porque eu sempre confiei muito aqui, né, nesse período, um pouco antes dessa última pessoa sair, eu fui buscar, eu já vi, a gente falhava demais em atendimento, então eu falei, pô, a gente precisa de um gerente, não é a gente que vai conseguir fazer esse papel, tem que ter alguém com o mínimo de experiência, então, pô, quem que é o cara que eu mais gosto hoje na cidade? Porque a minha esposa sempre foi muito ir para a barzinha, então a gente conhecia bastante gente, assim, do meio, então a gente foi lá, e foi virtual numa pessoa que é o Matheus, você já conversou com ele também, em mentoria, a gente puxou ele para cá, ajustou parte do salão, foi 100%, assim, de início, e eu fui para tentar ver o buraco, sair do buraco que a gente estava, eu consegui colocar daí, eu tinha, a pessoa que podia ser minha sócia, estava dentro da minha casa, que é a minha esposa, e ela veio para cá daí, para ajudar, e assim, pô, até hoje ela faz, o trabalho que ela faz aqui é sensacional com tudo, rede social, tudo ela que cuida, cozinha, então ela veio para dentro do time, ela abraçou, abraçou com força, só que daí tinha, a gente ainda tinha parte das dívidas, falei, e agora? Porque daí o shopping começou a chamar e tal, do nada, nosso faturamento começou a aumentar muito, eu comecei a estudar também, foi quando eu peguei o primeiro curso, e eu falei, ah, quem que é o melhor da área? Vamos ver, sem essas dos vendedores de ilusão, eu falei, que é alguém que ensine o que é mesmo, eu encontrei você na internet, comecei, pô, assisti primeiro, consumi todo o conteúdo do YouTube, todos os vídeos, aí eu peguei o cardápio vendedor, fui estudar, daí você vai entender, eu tenho uma ficha técnica, porque eu nunca tinha tido contato, uma ficha técnica, nada, e tudo, tudo da parte de gestão, depois eu comprei o controle do estoque, a gente começou a entrar em contato, conversar, outro chamando, Calma aí, calma aí, calma aí, segura um pouquinho, o cara é muito acelerado, peraí, segura aí um pouquinho, vamos mais devagar um pouco aí, vamos lá, vamos fazer devagar, então eu quero dizer que você contratou o Matheus, eu já tive o prazer de fazer uma mentoria com ele aí, através dessa parceria com a gente, trouxe o Matheus para gerenciar o salão, o salão começou a ficar mais organizado, começou a vender mais, começou a ver que estava entrando faturamento, mas você ainda se sentia inseguro, se sentia inseguro, você saber dos números, você saber como é que estava a operação, e aí você começou a buscar conhecimento, você é um cara muito aplicado nessa parte de querer aprender, entender mais sobre a operação, e aí começou a ter um faturamento bacana, o negócio começou a crescer, começou a entrar uma grana, e você se viu naquele momento de tipo, cara, eu preciso controlar melhor isso aqui, senão eu vou perder a mão, não vai adiantar entrar dinheiro, eu não sei se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, porque eu acho que muitas pessoas passaram por isso, talvez ainda passam por isso, quando você me encontrou, e eu queria te perguntar o seguinte, quando você começou a fazer o cardápio vendedor, o que foi a primeira mudança que você teve na cabeça, o que foi a primeira coisa que você falou, cara, eu não imaginava que era isso, eu não tinha a menor ideia, mudou tudo agora, agora eu entendi, o que foi a primeira coisa assim, que me deu uma virada de chave para você? Cara, a paulada assim que eu senti, foi, por exemplo, a tua ficha técnica diferenciada, porque ela engloba tudo, coloca ali, você engloba todos os teus custos, que na minha visão é o jeito correto, então ali você colocava, fazia uma ficha técnica, você fala, meu Deus, isso aqui eu estou perdendo dinheiro, estou vendendo à toa, não bate, aí depois veio o processo de entender que, pô, às vezes esse produto não vai bater, se eu estiver faturando X, se eu faturar Y, automaticamente ele começa a valer a pena, porque você vem pelo volume, mas, voltando, daquele aperto que a gente estava, eu falei, e eu preciso de um sócio, e graças a Deus, até eu agradeço até hoje, hoje eu tenho um sócio aqui, um casal que é sensacional, eles não vêm na operação, eles não são da cidade, sócio investidor mesmo, mas a gente está sempre trocando ideias, eu já tinha um contato bem grande com eles antes, eles entraram assim, ajudaram demais, então, daí eu tive um fôlego, eu falei, pô, agora aqui eu aguento, então, entrou caixa para a empresa, para mim, agora a gente vai embora, agora deslancha, e foi um processo automático, e a partir até do momento que eles entraram, a gente veio atropelando mesmo, em conhecimento, buscando experiência para o cliente, e o faturamento, cara, foi impressionante, tinha o tanto que subiu, assim, a gente, o crescimento nosso, de um ano para o outro, bateu 300%, fora do normal. Legal, legal. O que você não sabe, eu e o Jean, o Jean comprou o treinamento, através da internet, a gente nunca tinha se visto na vida, e aí a gente começou a trocar figurinhas, ele mandava direct, e aí eu já sabia que ele era aluno, e aí, de vez em quando, ele mandava alguma coisa, eu respondia, isso há muito tempo atrás, acho que há quase dois anos atrás, acho que foi 2018, né, e aí 2020, para você ter noção que, é, eu falo, você sabe por que pode falar isso, Jean? Porque hoje, hoje você vê um monte de gente falando na internet, que eu sou especialista, que eu faço, que aconteço, sou o cão chupando manga e tal, mas, eu já estou nisso aqui, há muito tempo, né, eu me dedico a isso há muito tempo, e aí eu me lembro que o Jean falava para mim assim, Mateusão, estou aqui, estou aqui viajando nas fichas técnicas, cara, descobri que tem um prato que eu estou ganhando pouco, descobri que tem prato que eu vendo muito, e não ganho nada, praticamente, e aí bateu aquele medo, eu me lembro que tinha um dos medos que você tinha muito, era o medo de ajustar o preço, e a galera às vezes não entender, mas você trabalhar com cortes de carnes nobres, né, então a gente sabe que tem um custo mais alto, e a gente conversava muito sobre isso, e cara, eu acho que é até legal você falar isso, como essa relação hoje, você teve que ajustar esses preços, né, colocar o preço correto ali, justo para o seu cliente, vamos dizer assim, no sentido de pagar seus custos, ter sua mais de lucro, e estar competitivo no mercado, basicamente é isso que a gente tem que entender, quando a gente fala de preço de venda, como foi para você ter essa visão, e ter a segurança de fazer isso, acho que é legal falar para quem está vendo aqui também. Cara, na verdade, a gente pegou até ano passado, teve aquele aumento da carne gigante, né, se eu pagava 30 no quilo de determinada carne, ela foi para 45, ela subiu 50% em 10 dias, aí bateu aquele, pô, era o nosso carro chefe, então a gente fez um reajuste no valor, subimos o preço, só que daí a gente vem também ali pelo cardápio vendedor, e todos os cursos aí da escola, a gente vem colocando outros produtos, que tem um custo mais barato, então inclusive hoje é um dos mais vendidos, que a gente implementou na época, que é a nossa panceta de rolo, é famosa aqui na cidade, a carne suína nem se compara o valor, né, então a gente veio também ajustando o cardápio, para não ficar dependente só da proteína bovina, porque é difícil, tem vezes que ela dá, estoura, sobe, agora está acontecendo isso de novo, né, já está querendo um viés de alta aí, a gente tem que ter de tudo, e um exemplo, até hoje a gente fez uma reunião à tarde com uma cervejaria aqui, o Matheus até participou junto comigo, daí o rapaz perguntou, qual que é a cerveja que você mais vende lá, eu falei, ah, que a gente quer, aí ele regalou o olho, e de fato acontece muito aqui, a gente, pô, eu tenho uma equipe hoje, dos versões que são vendedores, na verdade, a gente vende o que tiver, os produtos é bom, eles vão direcionar e vão vender aquilo, a gente, graças a Deus, a gente atingiu o que a gente fez hoje. E eu sei que você tem uma estratégia, né, você é aquele cara que motiva, bonifica, cria metas, acho que coisa que falta às vezes para a galera que está na gestão é pensar sobre isso, né, eu acho que você falando de equipe aí, sua equipe sempre buscou dar o melhor resultado, porque você também incentivava isso, né, não é uma coisa que caiu no colo, a galera vendia por vender. E a gente tenta sempre fomentar isso, com bonificação mensal, tem bonificação cada três meses, tem bonificação do dia, chega aqui um dia, pô, sexta noite. Hoje, quem vender mais o Shopping Pilsen, ganha X, e é direto, a gente tenta fazer o máximo possível isso, para valorizar o pessoal também, que, pô, agora a gente tem uma equipe formada, daí dá confiança para a gente fazer isso, né, eu acho muito bom também. Não, total. O cara sempre vendo, muito pensado, pô. Total, total. É, cara, assim, aproveitando que a gente está falando sobre isso, né, sobre alguns assuntos aqui importantes, você chegou no preço de venda, ajustou o preço de venda, é engraçado que quando a gente conversou, você falou assim, Matheus, hoje em dia eu posso lançar qualquer produto, colocar qualquer produto no meu cardápio, eu já tenho uma visão, se vai me dar lucro ou não, se vai ser bom ou não, é de entender isso, né, eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre as outras operações aí, que você criou, mas e quando você entrou nessa parte da gestão do estoque, o controle do estoque, que eu sei que é algo que também pega muito, não é uma coisa tão simples de se fazer, qual foi o principal gargalo que você via no estoque, que fez você entrar lá no estoque 360 graus, querer aprender, entender mais os números, o que que te pegava mais? Cara, o estoque é aquela, se não tiver o controle, você vende mil, vai mil embora, você gasta mil e duzentos, você vende cinquenta mil, você vai gastar oitenta mil, então não tem jeito, não tem para onde escapar, e isso aí é diário, todo dia em cima, todo dia cobrando, cozinha, cobrando o Matheus, que é o gerente, aqui está saindo muito isso aqui, daí você bate o olho no teu programa de gestão, vê o tanto que vendeu, o tanto que você comprou, é comparando, e daí eu tenho uma pessoa aqui hoje também, que é o Sr. Rogério, que ele entrou no ano passado, em março, me ajuda muito, então é aquele guardiã, desde recebimento de produto, é pô, do refri, chega vazio, mas é o que mais acontece, tem direto, então não passa nada, pô, chegou lá, cinquenta quilos de panceta, vai por na balança, vai abrir, o vendedor, alguns esperneiam, o entregador, pô, paciência, espera, pesa tudo, e o que pega de erro, pode ser, empresa gigante, empresa local, pega muito erro, carne moída, chegou a 20 quilos, vai lá, tem 18 e 700, então é, sabe o que é mais engraçado, nunca é pra mais, sempre é pra menos, eu nunca vi alguém entregar mais, sempre entrega menos, nunca é pra mais, eu faço pedido aqui com, é diário de verduras e frutas, vem diário, então direto também tem errinho, pô, daí vai, a gente liga, rapaz, corrige, mas se eu ficar um ano, né, sem controlar isso, eu não tenho nem noção do tanto que vai perder, cara, é um valor absurdo, até você pega uma ambeca, pô, vem direto, só que daí chega 20, 30 caixas de cerveja, algumas você não vê, só que depois, você não vai segurar o entregador na hora ali, pra ver todas, mas, pô, achou uma, vai ter lá o seu Rogério, que ele vai pegar, vai ligar, vai ficar duas horas, 0800, mas ele vai conseguir dar um jeito, essa garrafa tem que retornar, porque foi paga, legal, essa questão do estoque é primordial, não tem como fugir disso, legal, cara, e assim, engraçado que você tá falando isso, uma coisa que eu vejo, você pode até comentar isso, você é um cara novo, mas dá pra perceber muito, que você já tem uma bagagem, experiência, tão pouco tempo do negócio, quanto você já pegou assim, do controle, quantas vezes eu ouvi a pessoa falar assim, ah, mas eu não vou investir num curso, hoje a gente nem vende mais o estoque separado, só vende pra quem é aluno da escola, o cara quer comprar o estoque separado, a gente decidiu não vender mais, e ano que vem a gente não vai vender mais nenhum curso, fora da escola, vai ser 100% na escola, algumas oportunidades a gente vai colocar o curso avulso, mas a gente só vai vender agora a escola, domínio dos restaurantes, e aí eu me lembro que algumas pessoas falavam assim, ah, mas, não, mas 500 reais, na época que a gente vendia o estoque era 500 reais, 500 reais, você é doido, não, não dá pra fazer, não sei o que, e aí as vezes o cara perde 500 reais, no primeiro mês, porque ele nunca soube como ele controlava, né, ele não sabia, ele não sabia nem o que fazer, as vezes perde 500 reais na semana, sem controle de compra, sem controle de produção, sem controle de desperdício, sem fazer auditoria, sem saber fazer inventário, sem saber a curva abc, e o cara tá perdido, e o cara fala, não, mas 500 reais eu não posso pagar, eu fico, as vezes eu converso com o Rose, a gente faz reuniões aqui, e agora é meio que o momento de desabafa, que aproveitando que você tá aqui, a gente se conhece, então eu tenho essa liberdade pra falar, mas as vezes eu fico puto, do cara as vezes, é deixar o negócio dele afundar, se acabar, e falar assim, cara, eu prefiro perder o negócio, do que estudar, do que saber aquilo que eu não sei, ficar com dúvida, acho que a pior coisa do mundo, é o cara entrar no negócio dele, passar dia após dia na dúvida, né? Sim, não, não tem, nem cabimento, e assim, essa questão do controle de estoque, ela é tão complexa, que a gente já pegou, quando tava no auge, meio da bagunça, eu tenho a minha chefe de cozinha aqui, que virou a chefe de cozinha, que ela é a minha cunhada, no caso, a Leila, aqui, ela virou um monstro aqui dentro, então, ela manda muito bem, e pô, ela pega, no final da noite, se precisar, ela vai lá e vira o lixo, e já cansou de pegar, pô, carne boa, ótima, dentro do lixo, na sacanagem de funcionário, que passa, de frio, e já pegou, pô, não lembro exatamente, mas coisa tipo, 12 quilos numa noite, foi jogado fora de carne, mas na malandragem, então, se não tiver, você não vai ver depois, que foi embora. Claro, não é só o dinheiro que você paga, mas é o dinheiro que você deixou de entrar, que ganharia no seu negócio, porque as duas coisas, não só o que você perdeu direto, mas o que você deixou de vender, para entrar no faturamento, e uma coisa assim, cara, eu queria até aproveitar que você tá aqui, a gente fez a mentoria, eu fiz a mentoria com você, fiz a mentoria com o Matheus, que é o seu gerente, isso também é uma coisa muito louvável, você ter investido nisso, uma mentoria para o seu gerente, poucos fazem isso, poucos têm essa visão, então, você é um cara realmente diferenciado, e eu queria que você dissesse, como foi para você, essa experiência da mentoria, o que você pegou na época, o que te ajudou, qual foi o norte que você teve, o que foi algum insight que você colocou, e te deu o resultado? Cara, foi muito bom, porque eu lembro que eu já vim preparado, já para a mentoria, notei tudo que eu tinha de dúvida, e o que eu faço aqui, como a gente está falando, eu não tenho experiência de antes, está vindo e pegando e aprendendo, então, tinha muita coisa que eu não sabia, que na mentoria, você falou, faz assim, depois me dá o feedback, eu ia falando e resolvendo, desde o atendimento de salão, padrão de cozinha, tudo, controle de estoque, para a gente foi sensacional, para o Matheus também, pegou, porque sim, o Matheus, ele manda muito bem, mas ele também não vem dessa escola, que já é um negócio um pouco mais profissional, o lugar que ele trabalhava antigamente, é mais no Bumba Meu Boi, lotava, cheio, mas não tinha essa gestão mais profissional, que a gente busca aqui, falta bastante ainda, mas a gente vai chegar lá, para deixar tudo 100% redondo mesmo, senão, eu acho que hoje não sobrevive, você vê, a gente, no shopping mesmo, quando a gente inaugurou, tinha, inaugurou uma operação na frente, uma do lado, essa do lado, uma franquia conhecidíssima, de São Paulo, as duas já estão fechadas, faz tempo, você vê, então não tem, não tem como, ainda mais aqui dentro de um shopping, que o custo é bem alto mesmo, não tem escapatória, você tem que aproveitar, que eu estou dentro do shopping, e o shopping está me dando cliente, toda hora na minha porta também, o cara entrar, atender bem, gostar, gostar do valor, ele vai voltar, ele vê valor na experiência dele, que acho que o Henrique Dubão, estava comentando, tem que entregar uma puta experiência, e não tem desculpa, de comida boa, e atendimento bom, é obrigação nossa, entregar muito mais do que isso, é o que a gente busca, é a experiência do cliente, o cara sair daqui, e falar, putz, quero voltar, legal, e o bar de vocês, o seu Bartolo e o Bão, parece que são primos, parece que são primos, tem uma proposta muito parecida, do ambiente, da galera vir, ficar, ter música e tal, é muito parecido, acho que até, até legal você dar um oi para ele, depois lá, trocar uma ideia com ele, que ele vai te dar muitas ideias, enfim, o cara é muito gente boa, e eu acho que vocês tem muito fit, assim, de poder aprender um pouco, quando ele faz as lives, você faz com ele, é muito bom, é sensacional, aprendi bastante já, vendo a live, legal, Jean, e aí agora vamos falar o seguinte, o seu bar é uma proposta, digamos assim, de barzinho, de voz e violão, de música e tal, a galera aí, para poder também dar uma paquerada, e isso acontece também, e aí veio a pandemia, cara, eu lembro que você estava voando alto, você estava operando o avião, estava todo o vapor, a turbina estava funcionando, você esteve aqui em Curitiba, a gente se conheceu pessoalmente, a gente não tinha se conhecido pessoalmente, se conheceu, enfim, a Rosa conheceu a Érica, a gente saiu para almoçar, foi rápido, mas foi muito bacana, a gente se conheceu, e aí eu me lembro que você estava todo o vapor, a turbina girando, veio a pandemia, cara, como é que foi a pandemia, caindo em cima do seu Bartolo aí, conta para mim, como foi essa bomba atômica aí, que caiu em cima de vocês? Cara, a gente estava, igual você falou, estava voando mesmo, e não tinha dezembro, janeiro, fevereiro, só vinha subindo, mês a mês, batia janeiro, melhor que dezembro, crescimento, esse ano, nosso planejamento, estava tudo redondo, ia ser maravilhoso, e como dá para ver, para trás, a gente está fechado ainda, então a gente não pode retornar ainda, a gente não está atendendo, então vai bater dia 17, vamos fazer seis meses fechados, Pô, chegou ali dia 5 de março, a gente começou a ver esse movimento, que vai chegar vírus e tal, eu conversei até muito com o meu irmão, e com o meu sócio também, posso falar que a gente ativou o modo Apocalipse, a gente já veio, a gente foi o primeiro restaurante de Londrina a fechar, porque eu falei, pô, a gente abriu, se eu não me engano, na terça, já não deu nada, foi dia 16, na quarta, almoço nada, eu falei, fecha, esquece, depois acho que já veio o decreto dia 21, Londrina para fechar tudo. Eu estava nesse, você falou comigo, nesse período aí, do dia 16 até o dia 20, vocês acham que foi o período que você começou comigo, foi, até falei, eu lembro, eu falei, vou fechar, eu não vou ficar nessa, não adianta, até por segurança da equipe, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente ativou o Apocalipse mesmo, a gente estava em expansão, muita expansão de funcionário, teve que dispensar lá já, é triste, mas foi uma decisão acertada, não sei nem se a gente estaria aberto hoje, se a gente tivesse segurado isso, então a gente pegou a equipe que já estava de antes, esses daqui, a gente consegue, num retorno, a gente consegue voltar com essa equipe, fechamos com eles, até porque na época não tinha nada, não dá para saber se ia ter suspensão, redução de jornada, nada, estava no escuro, já corremos negociar com o shopping, negociar com tudo, a gente puxou para um lado de pagar todo mundo, teve o outro lado, tem operações que falaram, não paga ninguém e segura cá, está certo também, cada um vai na sua, mas a gente escolheu, paga todo mundo, então a gente vem nessa, passamos três meses, bem difícil, que a gente compra sempre no giro, não conta com uma parada zero, do dia para a noite, então a gente conseguiu honrar com tudo, ainda paga, porque suspende, o governo suspende, depois ele fica 15 dias ali para renovar, então a gente tem esse período, sempre para pagar alguma coisinha que fica, para funcionar o shopping, eles ajudam o que podem, mas tem um condomínio, tem um lugar gigante, então tem que entender o lado deles também, que eu não tenho do que reclamar, mas assim, a despesa é altíssima e está sendo ainda, a gente não conseguiu abrir, tem a questão de delivery, acho que posso até comentar daqui a pouco, que a gente optou por ficar quieto no começo, a gente não fazia delivery, nunca tinha feito, então quando fechou, ficou quieto, os 30 primeiros dias, a gente tentou aí dar uma brincada, eu falei, não vou, não vou entrar nisso agora não, então a gente ficou quieto por uns 4 meses, fechado, fechado total mesmo, foi a forma que a gente encontrou aí para sobreviver. Beleza, mas e aí eu sei que você é um cara empreendedor, que você tem um bichinho aí que fica cutucando, não gosta de ficar parado, e aí você falou, peraí Matheus, aí começou a estudar delivery, começou a estudar dark kitchen, começou a estudar sobre outras operações, e aí eu sei agora que você montou outras operações, mesmo na pandemia, mesmo com o pessoal dizendo que o mercado está ruim, que não está funcionando, mesmo com o seu negócio principal, fechado desde março, você decidiu montar outras operações e atender no delivery, que era uma operação que você não tinha conhecimento nenhum, como é que foi para você ter entrado nesse universo do delivery, com o que que te fez decidir entrar, como é que foi isso, acho que é legal contar para a galera aqui também. Então, igual eu falei, a gente tentou, peguei uma semana daqui do bar, fazer o delivery, mas a logística não batia, não tem jeito, eu tinha que ter um funcionário só para levar até o entregador, que é três andares para baixo, o shopping não deixa o entregador vir pegar aqui em cima, na porta, e nisso a gente perdi oito, dez minutos para levar até lá, e no delivery oito minutos é uma eternidade, não tem jeito, você tem que entregar a comida com 30, 40 minutos, é um máximo, e aquilo ficou a polguinha, e o delivery assim, pô, já tinha ciência que não vai ser igual, quando estava tudo em lockdown, então não é, não vai ser aquela loucura, aquela febre, mas os bons vão ficar, e é uma tendência, vai só aumentar, porque tinha muita gente que não usava, passou a usar, mesmo quando ele tiver a vida normal, ele vai ter esse hábito, vai continuar pedindo, só que assim, a nossa pegada aqui do seu Bartolo, sai, sai bem, no delivery, mas não aguentaria uma operação só para o delivery do seu Bartolo, em outro lugar de início, eu não estava disposto também a ficar bancando isso, aí veio a ideia, que já tem, muito lugar já está rolando, da Dark, fazer uma Dark Kit, e daí a gente foi para dentro, desenvolvemos marcas, então eu estou com o delivery do seu Bartolo, o 001 Burger, do Los Porquitos, já está funcionando, a gente inaugurou dia 100% no dia 13, passado, 13 de agosto, estamos na luta, estamos aprendendo, tem muita coisa para pegar ainda, mas a gente já abriu um pouco, a embalagem, tudo personalizadinha, eu tenho o pessoal daqui, que trabalha aqui, está dando uma força lá, a gente está direto, então está rodando, é uma loucura, porque são três marcas no mesmo lugar, quando começa pinga pedido de um, pinga de outro, no começo ficou mais confuso, não é fácil não, mas tem tudo para decolar também, está indo bem legal, o feedback dos clientes está ótimo, e a gente está naquela avalanche também, aproveitando que o bar estava fechado, agora a gente tinha mais tempo, para ficar em cima nesse começo, parte de cubos, e ver lá na hora mesmo, na hora do Pegas, está saindo tudo, a embalagem certinha, como está rodando, a chefe daqui foi para lá agora, nesse tempo, vai ficar na cozinha, então está indo bem, e a ideia é mais e mais, em forma de aprovação do tempo. O que você tem sentido assim, porque claro, a operação do salão, é uma operação de volume, é um custo muito alto, tem que ter o giro muito alto, tem que ter o fluxo de cliente muito alto, e o delivery, é uma operação que você não tem um contato físico com o cliente, então você não fica vendo o cliente, ele falando com ele, é uma relação muito do que ele entende, do seu produto, da sua marca, recebendo em casa, aquela comida que ele deseja comer, e o que você já sentiu nesse início, com a Dark Kitchen, o que você está percebendo, que você não tinha visto antes no salão, e agora isso está te mudando a visão, você está pegando, acho que é legal trazer um pouco disso também aqui. Cara, nessa parte do delivery, a gente tem que cuidar muito com a embalagem, com o tempo, temperatura, porque aqui no bar, saiu da cozinha, está na mesa, vai estar quente, só se tiver uma cagada muito grande, para chegar frio, mas vai chegar quente, agora no delivery, você tem que cuidar com todos os detalhes, você ainda depende dos entregadores, então a gente está hoje, é terceirizado a equipe, mas a ideia é pegando também as pessoas, os nossos, 90% é muito bom, você pega aí das plataformas, cara, tem muita gente que não tem cuidado nenhum com a comida, o cara pega a sua comida, coloca no braço, opa, não é assim não, então a gente fica em cima, entregar uma feijoada, o cara vem com cuidado, vai chegar a embalagem aberta, e assim, o cliente do delivery, ele não está muito, brincadeira, ele quer a comida dele em casa, para comer e pronto, não está passeando no bar, não está curtindo uma música, então ele quer agilidade, comida boa, então é isso que a gente está buscando, embalagem bonita, tudo isso tem que ter ajuda, mas o tempo de entrega e a qualidade da comida, isso aí no delivery é bem mais difícil, porque o cliente ele se torna bem vigente, pelo que a gente já percebeu, a primeira avaliação do 001 no e-food, o rapaz pediu um x salada sem salada, e o nosso vai muita salada, só que a pessoa da cozinha não tirou o picles, esse cara ele arrebentou na avaliação, deu nota 1 e escreveu um texto, porque não tirou o picles, então a galera não perdoa, tem que mandar bem, não pode ter erro, se tiver erro, você vai levar a avaliação 1. Legal, e assim, uma coisa que eu vi, eu vi isso acontecer, a gente foi para São Paulo, e eu fiquei uma semana quase, junto com o Ernesto, para reproduzir no curso de delivery, delivery de sucesso, para quem é aluno do Domínio do restaurante, tem um curso de delivery lá dentro da escola, onde a gente ajuda nessa operação de delivery, e uma das coisas que ele tinha muito clara, é a área de inspeção, então a galera produz, e ele tem uma pessoa que é o cara que ele mais treina, na franquia, que é o cara que tem que fazer a revisão completa do pedido, antes de liberar para o motoboy, porque isso, cara, é a chave da decisão ali, é aquela revisão final, é uma coisinha mais ou a menos, que muda completamente o resultado do produto, quando chega lá para o cliente, às vezes, é um detalhe, às vezes é um picles, às vezes, o cara pediu, sei lá, vamos dizer, uma coisa que o sushi chique tem, por exemplo, tudo que o cara vai comer, precisa comer, vai dentro da embalagem do delivery, ele não tem que pegar nada da casa dele, se ele quiser pedir o delivery, e comer no parque, o cara entrega lá no parque para ele, e ele come no parque, e aí eu acho que é uma coisa que você também tem essa preocupação, e aí ele falava isso, Matheus, imagina aí se o cara, se o cara pede para quatro pessoas, e eu mando dois rachis, acabou, pode ser a melhor comida, pode ser a melhor do mundo, o cara vai dizer, pô, e aí a gente faz o que agora, a gente vai ter que dividir aqui para comer, se às vezes, se não dá para dividir, como é que faz, né, então acho que muito está ligado, a como você está falando, a revisão, o cuidado, o carinho, né, esse movimento, mas também, tem algo que eu acho que você pode até falar, a Dark Kitchen, que é uma operação que você pode escalar, se o cara nem saber, e uma coisa legal da Dark Kitchen é, você pode estar vendendo 300 por dia, e o cara, o cara não sabe nem de onde está saindo o seu produto, mas está chegando a casa dele com qualidade, no padrão, é uma marca legal, e isso roda também, né? Exatamente, e o legal, pô, você pega dias, ontem foi um exemplo, teve uma das marcas que não saiu nada, a outra saiu tipo 20 pedidos, e daí, hoje pode ser o contrário, vai sair daqui, então está sempre rodando, está sempre rodando alguma coisa, você não fica dependente só daquela marca, é, isso para a gente está super legal de ver isso, porque, e assim, como uma questão boa de falar aí para o Deliver, é o tráfego pago, a gente está 100% nisso, investindo mesmo, para puxar também, para poder sair um pouco das plataformas, e puxar pedido próprio, muito menos taxa, para você fazer um pedido direto, não tem taxa nenhuma, na verdade, a gente pode dar alguns minutos a mais para o cliente, pô, mas é ponto, então a gente está trabalhando bem em cima disso. Legal, e outra, você falou tráfego pago, uma coisa que o dono de restaurante, quando escuta, pensa até que é coisa de televisão, tráfego de drogas, o cara pensa que é qualquer coisa, menos fazer marketing na internet, cara, é uma coisa tão absurda assim, que 10 reais, no raio segmentado, você usando o gerenciador do Facebook, você atinge mil pessoas, como é que você conseguiria fazer isso? Mil, eu estou dizendo mil, mas pode chegar muito mais, que a galera pode compartilhar, marcar outras pessoas, isso pode virar um negócio que vira 10 mil, investindo 10, 20 reais, e a galera ainda, às vezes, acha que isso é louco, eu vejo o quanto o pessoal tem dúvida, não sabe, toda terça-feira, a gente faz uma aula, dentro do domínio do seu restaurante, no Zoom ali, então a gente vê o rosto dos alunos e tal, a gente faz uma aula com especialistas, mas a próxima semana, a gente vai falar sobre marketing digital, então a gente decidiu fazer uma aula para os alunos, falando sobre marketing digital, porque a gente vê o quanto eles têm dificuldade em fazer tráfego para trazer pessoas para comprar os produtos e não depender somente do marketplace ou do cliente lembrar de você, ao invés de você ir até o cliente. Sim, a gente está investindo nisso, eu também estou aprendendo muito disso, porque eu peguei um gestor de tráfego mesmo, não adianta eu ficar dando tiro lá, porque eu vou jogar dinheiro fora, inclusive hoje ele mandou o fechamento de agosto, você vê os números assim, é um absurdo, chega para 90 mil pessoas de uma marca, então você está vendo e conhecendo a marca, e uma hora ele vai entrar na sua base e vai comprar, se você der o serviço certo, ele vai virar cliente, mandar um produto bom, é um cliente a mais, e uma das marcas eu ainda nem entrei em nenhuma plataforma, a gente está, para mensurar, está só pelos pedidos que a galera vê pelo Facebook, Instagram, todas as redes aí, a gente não colocou em nenhuma plataforma, e vem bastante pedido, a gente está em um crescimento bem legal, então é que está dando resultado, porque eu não tenho uma reputação, então eu tenho que mostrar na internet. E outra, você fez uma marca legal, é um perfil bacana, fotos bonitas, tudo isso também dá para ver na identidade visual dos produtos, então olhando para a cara do produto lá no perfil do Instagram, já dá vontade de pedir só de olhar, então acho que isso também é algo muito legal da galera pensar, tem que trabalhar isso, tem que trabalhar o visual do produto. Tem, não tem jeito, a gente pegou fotógrafo, passou um dia inteiro com o fotógrafo, dá para fazer, lógico, pelo celular e tudo, mas para até cardápio, para rodar em iFood, nas mídias a gente pegou um fotógrafo, um cara que entende, para passar um dia inteiro com a gente fazendo foto, e tudo pode, e assim, não dá para parar, logo a gente, esse mês a gente vai marcar de novo, para fazer fotos novas, tem que ter material, tem que ter material, também ninguém quer ficar vendo a mesma coisa toda hora no feed dele. Isso, e vai virar paisagem, vai passar, vai chegar a hora que ele não vai nem te ver, vai passar como se fosse uma paisagem, que ele vê tanto, que ele vai até passar despercebido, tem que chamar a atenção do cara ali no meio. Exatamente. Jean, vamos fazer o seguinte, chegando aqui, já meio que nos finalmentes aqui, cara, passa rápido, quando a gente conversa um papo bacana, só faltou a cerveja, abrir a cerveja aqui, para a gente poder bater esse papo aqui, eu queria assim, primeiro já deixar aqui, a minha gratidão, para você ter compartilhado várias coisas aqui, cara, se você pudesse hoje, vamos dizer assim, hoje com a bagagem que você tem, com o conhecimento que você tem, com tudo que você já estudou, se você pudesse encontrar com o Jean, lá o Jean Marder, que estava começando o seu Bartolo, lá no iniciozinho, antes de procurar aqueles dois sócios malucos lá, que você procurou, que entrou com você na operação, antes de achar esses dois malucos, o que você falaria para o Jean, o que você falaria, o que você falaria para você, para te dar um conselho assim, cara, que você faria diferente, você fala, cara, faz isso, que vai te mudar o resultado, vai te dar um ganho muito mais rápido, o que você daria de conselho, talvez sirva, para alguém que está vendo aqui, essa live agora. Cara, o conselho assim, não importa o tamanho do negócio, pode ser uma portinha, ou um lugar gigante, tem que ter, tem que ser profissional hoje em dia, não tem como fugir, então, vai estudar, vai fazer, ficha técnica, gestão de estoque, excelência em atendimento, não tem como fugir, hoje não tem espaço para uma dorme, pode aparecer um ou outro, dura seis meses, um ano, mas não vai aguentar, não tem milagre, tem que ser profissional, se não for profissional, não tiver todos os controles, principalmente o financeiro, porque é aquilo que eu falei, hoje em dia, às vezes você está vendendo 500, mas está gastando 800, então não adianta nada, você fala, pô, estou regaçando, o pessoal procura muito aumentar a minha tela, e é uma coisa que a gente nunca fez aqui no Bartolo, lógico, foi natural, a gente quer, mas não é só aquela busca, tem que ajustar tudo, tanto que eu até gostei, que a gente não inaugurou, no primeiro ano, não veio explodindo, não podia ter quebrado por isso, não ia ter dado conta, ia estar com todos os processos, que coisa sensacional você falou agora aqui, cara, olha que palavras você falou aqui, eu poderia estar bombando, no primeiro ano, vendendo pra caramba, e poderia quebrar, porque eu não tinha nenhum controle do meu negócio, mas sabe o que, sabe o que essas promessas milagrosas da internet vem aí, que eu fico puto com isso, porque os caras falam assim, dobra o faturamento, triplica o faturamento, e ninguém fala de controle, o controle fica por último, controlar é a última coisa, isso porque não vende, se eu te falar, Giamar, você vai ter que controlar o seu negócio, aí você vai dizer, não, 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 controlar eu não quero, eu quero ganhar dinheiro, como é que eu ganho dinheiro? Não é isso? O negócio é ganhar dinheiro, agora controle ninguém quer. Só quer que entra, entra, mas não adianta, se não controlar vai sair tudo, não tem segredo, não tem pra onde fugir, é porque o nosso ramo é uma margem baixa, não é margem gigantesca, então a gente veio, ano passado, 5% a gente já comemorava, aí vem, você ajusta uma coisa, uma outra, acho que o máximo que a gente chegou, já deu 16, pô, é pra soltar fogos, você não vai conseguir subir muito mais que isso, então é segurar, tentar manter essa média, agora se for na loucura, não tem jeito, cara, hoje é só, tem que ser profissional, não tem mais espaço pra amador, cara, não adianta. Legal, legal, cara, primeiramente eu queria dizer muito obrigado, muito em caixa alta, e dizer gratidão por você ter vindo aqui hoje, compartilhar a sua experiência de vida, na frente do seu Bartolho, agora nas outras operações que você tá abrindo da Kit, quero mandar um super beijo e abraço pra toda a família, dizer muito obrigado, obrigado por você ter vindo aqui, um abraço pra toda a família do seu Bartolho, uma das minhas metas, né, pro ano que vem, é poder ir aí, conhecer a sua operação, já conheço você, já conheço a Érica, mandar um grande beijo e abraço pra ela também, o Matheus, algumas pessoas, alguns dos seus funcionários, entram nas minhas lives ali, pra comentar, então a galera tá sempre assistindo, então acho que isso é muito legal, e cara, gratidão, obrigado de coração mesmo. Ah, eu que agradeço, cara, pô, tirou o dedo, né, nunca tinha feito uma live, então acho que tá bom, valeu, mas eu te agradeço por todo o seu amigo, cara, você faz muito parte do seu Bartolo, tá decolado, e quando acabar essa pandemia, com certeza a gente vai voltar mais forte aí. Legal, legal, sucesso, sucesso cada vez mais, irmão, abração, fica com Deus, tamo junto, nem preciso te dizer, né, precisando é só dar um alô aí que a gente tá junto, valeu? Abração, meu querido, fica com Deus aí. Valeu, valeu, tchau, tchau.